A rádio eu escutei uma música Falava sobre você e eu Dizia coisas absurdas Que com a gente aconteceu Falava de um amor bandido Que um dia foi traído e se enganou Traído por seu melhor amigo Isso não imaginava, ele não acreditou Então chorei, chorei demais Por lembrar o que passei Eu tive que deixar pra trás Meu grande amor Não quero mais Eu já sofri, eu já chorei Isso eu deixei pra trás O meu grande amor A roça é coração Machuca E eu não quero mais A rádio eu escutei uma música Falava sobre você e eu Dizia coisas absurdas Que com a gente aconteceu Falava de um amor bandido Que um dia foi traído e se enganou Traído por seu melhor amigo Isso não imaginava, ele não acreditou Então chorei, chorei demais Por lembrar o que passei Eu tive que deixar pra trás Meu grande amor Meu grande amor A roça é coração Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais